Eu estava de férias, eu estava aqui na aldeia mesmo, eu estava em casa, e foi quando o Babau chegou e contou para a gente sobre o plano de assassinato da nossa família, como seria, como que seria executado esse plano, que seria meu pai, ele, meu tio, meus outros dois tios, minha prima, seria a gente. Essa ameaça, na verdade, ela é, o que foi informado agora, é apenas a continuação das ameaças, porque, na verdade, ela só se aprofundou. Esse tipo de ameaça, a mim, não foi a primeira vez, agora teve uma certa gravidade maior, mas desde quando eu comecei a frequentar a universidade que eu venho recebendo esses tipos de ameaça. Tinha um plano, entre fazendeiro, políticos, regionais e polícia local, de tirar nós da terra, usando o que? Uma criminalização, colocando arma e droga e fazendo a prisão dos membros da aldeia. A ameaça, diretamente para mim, foi me executar junto com meu pai, que seria, em algum dia que ele me levasse à faculdade, quando ele fosse vender as bananas dele, o dia que ele me levaria e ia fazer uma blitz na estrada e forjar um... que meu pai estava levando droga junto comigo, ele supostamente teria reagido e se teria uma troca de tiro, e nessa troca de tiro eu e ele seria morto. Só que agora, eles estão dizendo, não vai dar chance, mata e bota, pronto, e foja. Então você, aí, nesse momento, a questão é extermínio mesmo, ou seja, minha família toda seria exterminado. Desde o ano 2004 para cá, a gente recebe ataque contínuo do Estado brasileiro, mas 2008 foi, assim, como eu disse, foi um momento, assim, muito significativo, porque ele não foi simplesmente um ataque terrestre, foi um ataque pelo chão e pelo ar. A polícia chegou atirando de helicóptero com .50 atirando na gente de cima e mais de 180 homens pelo chão, atirando de metralhadura. Então, numa comunidade que tinha estilingue. Quando foi no período de 2013, mais ou menos, que teve um grande conflito na cidade de Boiarema, aí, no qual todo mundo teve que se recuar, não podíamos mais sair da comunidade, porque todo mundo estava ameaçado de morte. Nessa época, nós não podíamos nem transitar dentro da cidade de Itabuna, porque Boiarema já era uma cidade isolada, que a gente não estava sem condições nenhuma de fazer andada lá, né? Não podíamos passar mais pela cidade, não podíamos andar, não podíamos fazer qualquer tipo de coisa em Boiarema mais. Nós, simplesmente, dessa vez, como é um genocídio que iam fazer em cima de minha família, que eu venho tendo há ano, então nós tivemos que divulgar antes, porque tudo aquilo que eu fui informado antes aconteceu, porque esse não acontecerá. Que é apenas o mesmo plano, só que agora não é mais só prender, é matar, executar. O presidente, ele só faz discursos de ódio, sempre falando de indígenas, sempre falando de sentença, sempre falando de quilombo, ele tem um discurso de ódio. Se essas ameaças estão acontecendo, se indígenas estão sendo assassinados, ele está fazendo um discurso. Ele está dando a carta branca para quem quiser fazer, fazer. Demarcar a terra indígena não é. O resto do governo Bolsonaro é que ele está fazendo um discurso mortal. Mas, os outros governos, o presidente do governo PT, não demarcou a terra indígena no Brasil. Ele paralisou e aumentou a concentração de terra na mão de terceiros. Agora as aulas voltaram e eu estou tomando muito cuidado. Eu não ando mais sozinha, não estou podendo transitar sozinha. É da UESC para casa, não desço em mais nenhum ponto, entro no ônibus, vou para a UESC, fico lá o dia todo até a hora de sair e volto para casa, sem parar em lugar nenhum. Não estou podendo parar, porque todo cuidado é pouco. Eu não podia, de forma nenhuma, permanecer mais em Tabuna, nem ficar em minha casa, porque o local da minha casa foi um local que foi pensado para a execução também do plano. É a questão que todas as meaças e os ataques encarecem muito a nós. Por exemplo, eu digo de alguma forma o Estado do Brasil está levando a falência. Quando eles atacam com a polícia, quebra as casas, destrói tudo e nós temos que reconstruir e o Estado não ajuda em um centavo, o dinheiro que nós investimos na nossa agricultura, nós estamos recuperando o prejuízo que o Estado deu. Por exemplo, o Estado fez a prisão minha, de meu irmão, a gente gastou mais de 50 mil com advogados para ajudar. Agora mesmo, nós temos que mudar a rotina para levar as meninas para a universidade, para trazer, trocar de casa. Ou seja, tudo o que eles fazem encarece em 100% o nosso dia a dia. Eu espero que eles façam o que foi pedido a eles fazerem, que é meio que assegurar, entre aspas, a nossa proteção. Asegurar a gente, assegurar que a gente vai poder ir e vir sem ter nenhum contratempo na estrada. É isso que eu espero, que eles façam o que foi pedido, o que foi mandado a eles fazerem. Asegurar a nossa proteção, porque todo mundo tem o direito de estudar, todo mundo tem o direito de ser alguém na vida. E por que a gente não vai ter esse direito? Porque a gente luta, porque a gente quer nossas terras, que é um direito nosso? O nosso território é a nossa vida. Sem o nosso território, nós não seríamos nada. Nada. Eu não seria eu. Nosso território significa tudo para nós. Significa esse ar que a gente respira, nossa vida, nosso pão de cada dia. Significa a nossa energia. A nossa força, a nossa origem, significa a morada dos encantados. Então, sem eles, nós não somos nada. Então, esse território é tudo para nós. A gente não quer ouro, não quer riqueza, a gente só quer a nossa terra. Porque todas as ações que os fazendeiros fizeram, foi comprovada que nós tínhamos direito e eles perderam judicialmente todas. E o governo, mesmo assim, nunca assinou a portaria declaratória definitiva. Isso eleva essas confusões todas, porque o Estado, mesmo a gente provando mil vezes que é dono, quem cria a violência é o Estado brasileiro, não cumprindo com sua função de Estado e de protetor. Eu acho que o nosso conhecimento, o conhecimento que a gente tem, a vontade que a gente tem de crescer, mais do que a gente vem crescendo ao longo dos anos, é o que incomoda. Eu acho que um povo que é autossuficiente, um povo que luta, um povo que é autônomo, que é um exemplo de organização de aldeias, eu acho que é isso que deixa pessoas de fora irritadas, pessoas de alta irritadas. Porque a gente procura fazer o certo, a gente procura estudar, a gente procura não depender de ninguém de fora. A gente procura ser autônomo, a gente é autônomo. E eu acho que é isso que causa tanto ódio. É isso que causa tanto ódio. Então, e tomar nossas terras, e o pano de fundo é pegar o que é nosso para eles. E isso foi feito a vida toda no Brasil, e está sendo feito, esse plano em curso nos territórios indígenas, 24 horas sendo arquitetado e sendo executado índio no Brasil, não tem paz em seus territórios. Então, precisa a comunidade internacional olhar também para isso, que nós falamos para a União Europeia, falando do que? Porque a orla da praia não é brasileiro que está montando os resorts, são as empresas estrangeiras. Eles precisam falar que as empresas deles estão matando nós aqui.